Bom, meus queridos e minhas queridas, antes de partirmos aí pro vídeo de hoje, eu preciso falar pra vocês a respeito de um jogo chamado Spellcraft. Spellcraft se trata de um jogo gratuito de batalha entre equipes, onde você pode escolher os seus melhores jogadores pra arrebentar a cara da galera da forma mais épica possível. Falando um pouco pra vocês a respeito do objetivo do jogo, basicamente você precisa montar uma estratégia posicionando os seus campeões aí em lugares específicos do tabuleiro, pra que você consiga derrotar todo mundo do time inimigo. Por exemplo, se você tem um arqueiro, você coloca ele na sua extremidade do tabuleiro para que ele possa atacar os inimigos à distância. E se você tem um guerreiro com espadona, igual esse aí que vocês estão vendo na tela agora também, bom, eu não preciso nem falar o que vocês precisam fazer, né? Apesar dos personagens batalharem automaticamente no tabuleiro, você pode escolher algumas das suas habilidades especiais insanas que te darão atributos bônus e facilitarão ainda mais a sua vitória. E além disso, uma parada super interessante que eu amei neste game é que se tratam da seleção de personagens, né? Como vocês podem ver nessa lista inicial, temos alguns personagens bem diferenciados, sendo o meu favorito esse aí chamado Squidlestone, que é basicamente uma lula pirata e que também remete bastante àqueles inimigos lá do Crash Bandicoot 4, It's About Time, como você pode ver aí. Além disso, cada personagem tem diferentes skins e também atributos que fazem com que ele tenha tanto vantagens quanto desvantagens, então escolha com cuidado. O jogo tem animações muito bacanas e uma direção artística maravilhosa, cara. Eu confesso pra vocês que me remeteu bastante aos jogos remasterizados do Spyro, né? Em questão de fluidez de animação, personagem e tudo mais, e cara, os ataques são absurdos, dá uma olhada nisso aqui. Parece que eu tô vendo uma animação, brother, tá muito legal, tá? Então eu já deixo desde já pra vocês o recado de que o jogo está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, tá? Apesar do jogo ainda não ter lançado, ele está prestes a sair, então coloca na sua lista de desejos se você se interessou por esse game, e dá uma consagrada aí porque os malucos merecem, porque, cara, o trabalho disso aqui tá impecável, mano. E eu tenho certeza que você aí também não vai se arrepender. Dados os devidos recados, senhoras e senhores, eu vou fazer uma perguntinha pra vocês. Não sei se vocês lembram do Lomando, aquele site bizarro, assustador, misterioso, que quando você entra na superfície parece um site super fofo, e que não sei o que é kawaii nisu, e aí quando você entra de fato no site, o bagulho fica bizarro, cheio de segredo, cheio de susto, e cheio de coisa nojenta também, dicas de passagem. Eu joguei o Lomando aqui no canal há muitos anos atrás, inclusive eu fiz mais de uma live dele tentando zerá-lo aqui, e, cara, é um jogo absurdamente engajante, tá? E recentemente chegou ao meu conhecimento de que foi lançada uma continuação oficial do Lomando, intitulado como Deep Fancy Island. Pois é, galera, isso aqui não é clickbait, tá? De fato, essa parada é oficial e está disponível dentro do site do Lomando, então eu quis dar uma acessada lá pra ver exatamente o que a gente pode esperar no vídeo de hoje, porque, cara, Lomando me gerou muitos pesadelos por si só, e eu tenho certeza que isso aqui não vai ser diferente, tá bom? Então já se inscrevam no canal, deixem um like aqui pra fortalecerem meu trabalho, para que o vídeo chegue a mais pessoas também, e eu quero saber também se vocês aí nos comentários conheciam essa continuação obscura do Lomando. E aí, conhecia? Me fala aí que eu tô muito curioso pra saber, e vamos partir direto pra gameplay aqui, porque eu quero tomar susto hoje, porque faz um tempinho que eu não faço isso, né? Vou deixar minha espada aqui, ó, nas costas, caso eu precise... Ela caiu, não deu muito certo. Bom, vamos partir pro que interessa. Muito que bem, senhoras e senhores, Aqui estamos, então, no site principal do Lomando.com, tá? Eu tenho certeza que essa visão aqui não é agradável pra muita gente, mas enfim, tá? Basicamente, galera, temos o site aqui, como vocês provavelmente já devem conhecer, e aqui do lado, a gente tem esse banner aqui, intitulado como Deep Fancy Island. E é aqui que a gente precisa ir, tá? Então vamos clicar nessa parada, e olha só que parada bizarra, tá bom? Eu posso traduzir pro português, não sei se a tradução vai ficar muito boa, Mas enfim, vamos dar uma conferida. Bem-vindo à Ilha da Fantasia Profunda. Esse jogo é atualmente um conteúdo curto. Para iniciar o jogo da Casa do Mó Assombrado, eu leio as notas abaixo e clico na ilustração do gato acima. Isso aí é um gato pra você? Isso aí pra mim tá parecendo o que esconde embaixo da nossa cama à noite, velho. Se você conseguir resolver vários mistérios no site, chegar ao arquivo, o jogo está limpo. O jogo está zerado, basicamente, né? Ok. Vamos clicar nessa demônia aqui, e vamos ver o que vai rolar, tá? Daqui pra frente eu já não sei nada. Só sei como acessa o bagulho. Tá, tá carregando aqui. Ok. Ele tá dando um aviso aqui em cima que a gente pode apertar o botão pra voltar, mas eu vou tentar não fazer isso, tá? Vamos lá. Tem uma escada, mas... Tá. Ok. Não me pegou tão desprevenido assim. Beleza, temos algumas letras espalhadas aqui com um monte de bug na... Meu Deus! Tá, não clica na cabeça. Não clica na cabeça. Fica de... Não clica na cabeça, velho. Deixa eu clicar nos bagulhos aqui que estão rodando em volta. E olha lá. Uma banda de Olavo, mano. Ah, ok. Isso aqui, então, no caso, é uma mistura de bicho aqui. Vai. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Aparentemente eu preciso clicar no um aqui. Só que eu preciso ver onde foi um. Vamos ver aqui. Tá. Caveirinha, Olavo. Tá, tá, tá. Bom, tá muito fácil. É, claramente é esse aqui, né? Tá. Agora eu preciso selecionar o... Um, dois, três, quatro... Ah, nossa! Eu preciso decorar todos, cara. Agora entendi. Pera aí. Tá, então, um tá aqui. Beleza. Vamos ver onde tá o dois agora. Nossa, eu preciso ver um por um, velho. Ó, o dois tá... Tá, tá, tá. Tá, o dois ele tá no meio. Então, aqui é o dois. Nossa, isso aqui é complicado, velho. Eu preciso ver com calma os bagulho, velho. Vamos lá. Vamos ver o três agora. Três, três, tá. Tá, o três tá no... O três tá no primeiro aqui. Beleza. Vamos ver os outros aqui. Falta o quatro e o cinco agora. Nossa, eu não vi. Passou muito rápido. Calma aí. Tá, o quatro foi pro primeiro. Tá, beleza. Tá, o quatro ele tá no último, aparentemente, né? Então, esse aqui só pode ser o cinco, né? Creio eu. Ó, minha decisão tá feita. Eu acho que é isso aqui. Passamos! Passamos! Tá nice, tá nice. Vamos continuar aqui. Interessante. Já começou interessante isso aqui. O que é isso aqui? É um monte de livro? É uns corrimão? Ah, uma cortina com baú. Bom, não tem a chave, né? Tá, tem um ursinho. A chama-chave. Cadê o baú que eu preciso? Chegamos no baú. Beleza. Arquivo secreto desbloqueado. GGGJ? GGGJ? Bom, GGGJ liberamos. GGGJ. Eu preciso decorar isso aqui, tá? Três Gabs e uma Ju. Vamos lá. Vou descer a escadinha porque provavelmente tem mais coisas pra gente ver. Pisadinha pra ficar em choque. Deixa eu ver se esse aqui é o que eu vi já. Não, esse aqui eu ainda não vi. Ai! Esse trovão foi bolado, hein? Será que eu fiz? Ai! Filha da raparanha, velho. Desgramenta, margita. Filha da... Ai, Lomando. Como eu te amo, Lomando. Como eu te amo, velho. Como eu te amo, cara. Tá, eu vou agora no que parece um tracinho com um monte de três. Meu Deus do céu. Eu acho que eu zerei de primeira, tá ligado? Eu preciso ver o que tem nessas... Opa! Temos um slot machine. O que é isso? Essa... Essas frutas são meio sus, né? Como é que eu jogo? Vamos jogar. Tá, vamos jogar. Vamos ver se eu vou conseguir tirar alguma coisa na roleta das emoções, velho. Tá. Consegui. Nada mal. Vamos colocar mais crash. Opa! Platinei, platinei. Nice! E aí, o que que eu ganho? Tá. Tá, eu preciso... Eu não sei o que eu preciso fazer aqui, mas eu vou ficar jogando. Eu preciso achar um ritmo. Mas é muito rápido, não dá nem pra você ver o que tá acontecendo, mano. Meu Deus do céu. Cinco? Vinte e cinco? Por que traduziu ali embaixo, velho? Pra português não faz nem sentido isso, cara. Vinte e dois. Ô, droga. Eu vou com certeza perder, né? Eu sou... Eu consegui acertar uma, pelo menos. Aparentemente, eu não consigo interagir com nada aqui. Será que eu tenho que zerar as fichas? Quatro. Um. Foi! Deu bom? Quebrei a máquina! Ai! Pô, que bela recompensa. Que bela... Que bela... Cheirinho de bosta, cheirinho de bosta, velho. Nossa, recompensa boa. Que cheirinho bom de bosta, hein? Tá, eu fui nesse aqui, agora eu preciso ir no próximo, né? Vamos ver. Se for aquele que eu já tinha acessado, vou... Tá, isso aqui eu não tinha visto. O que é isso? Um jogo da memória? Tem umas minas gritando. Tem que clicar em alguma? Minas gritando. Meu Deus. Tá! Ai! Chora não! Tá, e aí? Chafê das gramas! Sai! Ela parou. E deu uma porta. Tá, liberamos o segundo arquivo secreto, REN. REN. Tá, o primeiro é GGJ, o segundo é REN. O que será que eu faço com esses arquivos? Será que eu coloco no meu rabo? Atolado num pedacinho de papel, mano? Tá, esse aqui foi o que eu não vi ainda. Não, esse aqui eu já vi, na real, né? Essa aqui eu já vi. Eu preciso ver esse e o que parece um vaso depois. São cinco que eu não vi. Esse aqui eu já vi. Então, esse aqui eu já posso voltar, né? Como é que eu faço pra voltar aqui, velho? Back. Eu tô apertando back, mas ele não volta, mano. Ele não volta! Ok. Voltei. Vamos ver agora o último que faltou a gente ver, porque esse eu já tinha acessado, né? Eu, curiosamente, acessei o último. O mais importante como o primeiro, né? Vamos ver esse vasinho aqui, mano. Esse pote. O que vai acontecer? Tá, temos um corredor aqui. Um corredor longo. Escuro. Meu Deus do céu. Parece que tá... Mano, eu tô numa backrooms aqui, não sabia, cara? Que... Tá, viram. Sangue. Alguém sangrou, velho. Tô clicando em tudo aqui que é lugar. Tá. Entramos em algum lugar. Tamo acessando mais a Deep Web aqui no bagulho. E a caverna do Alagim? Isso parece outra coisa vendo de longe. Ah! Qual é, cara? Qual é? Qual é, mano? Não precisa fazer isso comigo, não, moço. Vou chorar, cara. Ok, eu vou tentar de novo aqui. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Eu não sei o que exatamente rolou. Mas essa caverna talvez tenha alguma outra coisa pra clicar. Não sei. Um lugar bizarro. Parece que é tudo tipo um bagulho só, tá ligado? Pra você clicar. Não sei o passado, bicho. O zumbi do teu Walking Dead tá complicado, velho. Eu não sei se tem mais alguma coisa pra ver aqui. Com certeza tem, tá ligado? Mas eu honestamente... Não faço... Não faço a menor ideia, cara. Não faço a menor ideia. Será que é esse aqui? É porque esses aí que eu morri, no caso que eu dei game over, provavelmente eu tinha que fazer alguma outra coisa, tá ligado? Talvez eu tenha que clicar em algum quadrado específico, alguma coisa na tela. Não sei, cara. Aí, ó. Eu abro, bicho vem, tá ligado? Na quarta. Não sei, velho. Tem muita coisa pra pensar. Tem muita coisa pra pensar. E aqueles arquivos secretos, pra que você veio? Eu peguei dois arquivos secretos. Não sei se só tem aqueles dois ou se talvez tenha mais. Não faço a menor ideia. Eu vou tentar entrar... Mas não, esse aqui eu já entrei, pô. Se mata, velho. Se mata, que eu já entrei. Ok. Tá. Deu alguma coisa aqui. Eu consegui um pagamento. Consegui os olhos. Consegui o timing aqui do bagulho. Acho que eu aprendi agora. Tá. Consegui mais um pagamento aqui. Um payout. Isso aqui é uma bosta, hein? Aí, consegui mais o cabeça de melão aqui. Ai! Que isso? Consegui o sete. Foi! Consegui? Zerei? 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 É isso? Ué? Por que ele tá tocando uma música? Por que ele tá tocando uma música? Começou a tocar uma música, velho. Oxe, eu só tô fazendo ponto agora. 69! Eu estou com sorte, senhoras e senhores. Não, peraí. Tá errado isso. O jogo tá me prendendo aqui infinitamente. Agora que eu entendi. Eu estou viciado. Um, dois, três! Eu estou viciado na máquina. Vou quebrar essa máquina. Vou quebrar. Antes. Vou quebrar essa bosta. Nossa, essa música tocando estourada, velho. Que que é isso? Não sei se eu preciso continuar aqui. Provavelmente sim, velho. Não sei. Eu vou ficar clicando. Vou ficar apertando, velho. Não sei. O que é isso? Ah, tem as regras aqui. Quanto que eu consigo? Pô, velho. Eu quebrei a máquina. E agora, velho? Vou ficar infinitamente aqui. Mamamos. Não sei. Talvez ele dê alguma coisa nessa máquina. Mas a música tá interessante. Uma porta! Continuar na próxima... Sim. Sim, sim. Vamos. O número de crédito é redefinido. E eu com isso, cara? Oxe. Você acha que eu quero ficar jogando aqui até quando, mano? Conseguimos mais um arquivo. JKPT. Mais um arquivo secreto, cara. Mais um! Nice, velho. Então, aquele da janela tem algum meme nele, cara. Tem algum meme naquele da janela. Que eu não sei qual é, cara. Agora, isso aqui eu tô quebrando a cabeça com essa parada, velho. Eu tô quebrando a cabeça com essa parada, mano. Tá, deixa eu tentar ir no... Cara, eu não sei. O quarto ele vem, tá ligado? Esse aqui tá complicado de saber, velho. Esse aqui... Eu não faço a menor ideia do que eu posso fazer, cara. Mas eu tenho que esperar, não sei. A terceira... Cara, eu não sei. Eu clico em qualquer lugar e eu morro, velho. Aqui é um hitbox só, mano. É um clickbox só. Não tem nada que eu posso fazer aqui. Aí, ó. Não consigo fazer o bicho só sair e me come. Me come. Bom. Babro, velho. Caraca. Isso aqui vai ser interessante. Isso aqui vai ser interessante. Ok, senhoras e senhores. Isso aqui definitivamente é lomando como a gente conhece, tá? Cheio de puzzle, jumpscare aleatório, morte aqui, morte ali, susto, umas porradas de bizarrice aqui. E eu tenho certeza que ainda tem muita coisa pra explorar, mas eu vou deixar pra vocês comentarem aí e me darem algumas dicas de como eu posso prosseguir. Com certeza eu vou fazer um segundo vídeo aqui, mas esse primeiro eu queria apresentar pra vocês esse projeto, para que a gente comece a explorar os segredos por trás de Deep Fantasy Islands. De qualquer maneira, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, tá bom? Novamente, comentem aí embaixo que eu quero muito saber como que a gente vai conseguir zerar essa bagaça, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. E especialmente como eu passo daquela parte da janela, porque eu tô quebrando a cabeça até agora com isso, tá? De qualquer maneira, galera, novamente, se inscrevam no canal se vocês ainda não estão inscritos, caso vocês não queiram perder nenhuma novidade. E aproveita também pra deixar um like no vídeo, para que ele chegue a mais pessoas. E aproveitando também, eu queria agradecer profundamente aos nossos queridos membros desse canal. Ah, eu bati aqui, dei um tapa no bagulho, tá ligado? Enfim, os membros estão passando na tela agora. Muito obrigado de coração, galera. Eu queria falar pra vocês que finalmente estamos de volta ativa. Vídeo todo dia, terrorzão, vídeo diferenciado, uma porrada de coisa que eu tenho planejado pra vocês. Inclusive, os vídeos dos membros aí que eu vou começar a postar, todos os atrasados e os que estão para vir aí, pra que a gente possa ficar alinhadinho, bonitinho, tá bom? E com isso, galera, eu vou me despedindo por aqui. Um beijo pra vocês, valeu, falou até mais, é nóis e tchau.